Se você quer ser contratado aqui no Kauai pela Oreo, meu nome é Everton John, eu sou um dos recrutadores da agência Oreo e estou aqui para passar o passo a passo para você e você agora mesmo vai ser contratado, que eu vou te passar tudo agora nesse vídeo. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo, como fazer uma bolagem, como preencher o contrato. Vamos lá? Vamos passar o primeiro passo aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é o aplicativo Kauai. Você não precisa ter muitos seguidores, você pode estar começando. Então você vai abaixar o aplicativo Kauai na sua tela, deixar aqui a foto do lado para você e você vai procurar o perfil Everton John. Atualmente eu já estou alcançando a 600 mil seguidores, mais de meio milhão e tenho mais de um milhão de seguidores em todas as redes sociais. Estou colocando uma galera para ser contratado pela hora e vocês vão ver aqui na indicação. Lembrando que eu apenas indico, se você tem um diálogo legal, tem vontade de crescer, de ser contratado aqui na internet, você está falando na pessoa certa, que está assistindo na pessoa certa. Então vamos lá. Estou com um telefone aqui, um perfil de apoio aqui para orientar vocês. Deixa eu abrir aqui. Primeira coisa que você vai fazer é essa fotinha que você está vendo ali. Everton John. Está escrito aqui, recrutador de live, óleo. Você vai clicar nesse link que está com a mãozinha aí. Clicou nesse link, vai abrir essa página para você aqui, ó. Everton John, incentivo em Vênus, contrato para live. Aí você vai clicar nessa recrutamento oficial, óleo, agência. Recrutamento oficial de live, óleo, agência. Você vai clicar nessa primeira bolinha roxa aí. Clicando nessa bolinha roxa, já está meio caminho andado. Vamos lá. Já vai abrir para você o recrutamento oficial de live, óleo, agência. Isso aqui você vai ler com muita atenção. Leia antes de preencher. Preencheu errado, não receberá o nosso contrato. Se já tem contato com outra agência, não será contratado novamente. Se já se cadastrou com outro recrutador, também não será contratado novamente. Nenhum contrato será feito pelo bate-papo do Kawai ou WhatsApp. É importante frisar isso daí, tá, pessoal? Quem vai te mandar a mensagem depois que você preencher isso tudo, vai ser o Kawai, pessoal. Kawai de live, tá? A gente só indica. E você dá uma roladinha para baixo, abrindo essa página. Está explicando tudinho aqui. Olha, se leu tudo e entendeu, responda a pergunta abaixo. Condições de contrato. Conta com menos de 500 seguidores, aprova rápido. Ou seja, qualquer pessoa pode ser contratada. É uma beleza. Só que não pode ter feito nenhuma live nos últimos 30 dias. Então, se você abrir o live nos últimos 30 dias e você tentar, você não vai conseguir. Tem que ficar 30 dias sem ter tido nenhuma live que abriu aqui. Aí você vai rolar mais para baixo. E já está explicando novamente aqui. Você fala assim, não fiz live. Aí vai para a próxima. Logo depois que você fazer isso tudo, preencheu, beleza. Você vai ficar todo dia olhando lá no Kawai com o seu bate-papo. E vai chegar essa mensagem para você que está aparecendo aqui agora. Olá, agência Orion. Opa, já é uma notícia boa. Olha o que está dizendo. Gostaria de convidá-lo para ser um membro e colocar em vigor a cooperação de transmissão ao vivo de entretenimento. Se você foi contratado por esta agência, antes, por favor, ignore essa mensagem ou rejeite a autorização. Se você estiver realmente totalmente informado e concorda em ingressar com a agência, por favor, clique para autorizar. Então, veja bem. Se você tiver interesse, clique para autorizar. Você não vai pagar nada. Você não vai gastar nada. E não aceite e ninguém cobra nada, viu? É totalmente gratuito. Clique em autorizar nesse laranjinho aí. Clicou no autorizar. Vai chegar a mensagem para mim, que é essa mensagem aqui. Bem-vindo lá no seu zap. Mas só vai chegar essa mensagem se você, depois que preencheu para autorizar, fazer a sua primeira live. Depois que você fazer a primeira live, vai chegar essa mensagem para mim. Bem-vindo ao Kawai Live. Agora que você deu o aceite, atualize o aplicativo para aparecer na central do streaming. O botão live e o botão para iniciar a transmissão no central do criador. Então, você vai clicar nessa partezinha aqui, o link, e vai entrar no nosso grupo. Entrando no nosso grupo, aí vai ficar uma molezinha. Essa aqui é a planilha de contratados, pessoal. Vocês podem observar, essa parte aqui está escrito, abriu live, abriu live. Quem abriu live, eu tenho acesso aqui a tudo. Aí a gente tem acesso a tudo e sabe quem é que está fazendo live ou não. Mas tem a parte melhor, né? Você vai entrar pelo WhatsApp. Depois que você abriu, você vai entrar pelo WhatsApp. Vai cair lá para mim na planilha e eu vou te jogar no grupo. É assim que funciona. E claro, a melhor parte é a tabela de pagamento que está aqui. Pessoal, para quem quer fazer uma live, você não precisa ficar se matando horas na live. Você faz quantas horas você quiser. E o que dá dinheiro é o diamante. A vantagem de você estar contratado pela agência é que você vai ganhar muito mais e se bater meta também, que eu deixei a tabela aqui para vocês verem. Então, se você abriu uma live e você não ganhou nenhum diamante, não se preocupe. Você está começando agora. Cada dia que você for fazendo mais live, mais horas de live, cada dia você mesmo vai notar a sua evolução. Hoje, atualmente, eu abri mão de alguns trabalhos que eu tinha antes e estou aqui no meu estúdio gravando para vocês esse estúdio. Eu construí com dinheiro de internet. Então, se você quer, tem vontade, tem um sonho, não olhe para trás. Foca no seu objetivo. Não aceite coisa de negativa, palavra negativa. Parte para cima, que tem todo o meu apoio aqui. Eu estou dando essa força para vocês aí. Sou recrutador da agência Oro e estou aqui para apoiar aquele que quer crescer, mesmo sendo conta pequena. Fez uma hora de live, duas horas por dia, meia hora. Ganhou seguidor? Ficou ótimo. Se não, você está indo bem. Alguém ficou ali te assistindo, te seguiu porque gostou. Não deu diamante? Beleza. Mas, cada dia que você fazer uma horinha de live e ganhar mais seguidores, vai chegar uma hora que você vai estar com audiência enorme e você vai cair uma chuva de diamante na sua live. E você vai converter, lembrando que é em dólar, tá, pessoal? Você vai converter de dólar para real e você vai mudar a sua vida. Tá bom, pessoal? Um abraço aí e deixe seu comentário. Até lá.